E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez aí trazendo pra vocês a continuação desse jogo foda, desse jogo fofinho É isso aí, pra quem assistiu o meu primeiro episódio aí desse jogo fofo Venha comigo que tem muita coisa ainda pra acontecer A emoção só começa agora Tá, até agora tá tudo bem, né? Comecei agora Vamos ver aí Vamos por aqui Eu estou muito feliz, né? Hoje Pelo tanto de inscritos que o Okian tem Basicamente aí, resumindo Eu sou uma parte aí do canal também Que no... Credo, cara Eita, não tem mulher pra limpar essa casa não? Meu Deus Para, para Sai daqui Eu falei sai Eu falei o que? Sai daqui Não Sai cão Fica longe, capeta Meu negócio é estranho Tem que querer... Ai, porra Desculpa aí, galera Se eu estiver falando muito palavrão É que, mano Esse jogo não tem como, velho Se eu não falar uns palavrões Meu Não tem pessoal pra limpar, não Esse cara não coloca ninguém pra limpar essa casa Meu Nunca vi um cara que mora num castelo E nem tem uma faxineira Já viu isso? O cara morar num castelo E outra vez E por aqui Vou voltar aqui Espero que eu esteja indo pro caminho certo Senão eu tô fudido Senão eu caminhei errado Se fodeu Ah, mano O bicho já vai me pegar Tá, ele bate com precisão do caramba, né? Que saco, hein? Esses labirintos aqui Saca As cadeias aqui Que no... Ai, que isso Mano, não me prende, velho Sério Eu te amo se você não tá... Ah Ah, esse aqui eu já vi Não dá nem surto Laboratório Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que assim, o objetivo desses bichos é impedir que você chegue até o final, eu acho que é isso. Eu creio que seria isso, se não fome, desculpe. Laboratório de novo. Eu estou achando, quer dizer, esse jogo fofinho. Caramba, o que aconteceu com o quadro? Caramba, vocês viram o que aconteceu com o quadro? Ai, que merda. Bom, aqui nessa fase aqui eu vou ter que passar muito rápido, muito rápido mesmo, mesmo, mesmo. Vou tentar o máximo possível não morrer nessa fase. Sério, vou tentar o máximo possível não morrer. Se eu morrer eu volto no início, não tem problema não. A gravação é assim mesmo. Você morre, depois você volta de novo. Tem que gravar mesmo. Então, bora. Olha a música de suspense. Mas, coloca essas musiquinhas. Não, não faz isso com meu coração. Sério, gente. É. É. Ah. 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 Vamos que a gente consegue Vai, caramba Vamos que a gente consegue A gente consegue passar por aqui Não, a gente consegue Não, eu sei que não é essa porta É a outra Vamos, Jéssiquinha A gente consegue, vamos Uh Tô animada, hein, agora, hein Me animei agora Me animei, mas aí eu tava bem animada Ah, mano Filha da puta Quem inventou esse jogo Ela vai me bater Ah, mano, sério, caminho errado Se fodeu Vamos bater Bater uma vez Gente, eu tô assustada O que que é isso? Bater outra vez Eu posso morrer Então carrega, caralho Rápido Ai, meu Deus Corre Não, não vai me comer, não Não vai, eu não vou deixar isso acontecer Vazia Morre, desgraça Não Uh Vamos Tô animada agora Força total, gente Confia em mim Eu vou conseguir essa bagaça Caramba Ai, meu Deus Que medo Ah Mano Se ela me pegar de novo Eu morro, gente Vamos Eu tenho que chegar nisso É sério Ah Porra Mano É sério, gente Eu não tô mentindo Eu tô com medo Eu consegui Ah, o telefone tá tocando Vou esperar deixar tocar Que eu tenho que passar isso aqui Eu não posso morrer aqui É sério, galera Eu tô com muito medo E não é de brincadeira, não Se aquela mulher me come Ferrou Deixei comida pra não morrer Consegui Ah Deixa eu salvar Ui Galera Cé louco, hein Ih, cadê o quadro que tava aqui Morreu? Foi? Não sei Meu, eu tô suando É sério Eu tô suando, gente É Bora Bora Se eu tiver alguma pergunta pra me fazer Deixa aí no vídeo Eu vou estar respondendo vocês Ai, porra Meu, eu nem chego direto Os caras não fazem essas coisas Não é sacanagem isso? Não é pra me matar do coração? Eu não quero ir pro hospital, não, hein, gente? Do jeito que as coisas que tavam Eu não quero ir pro hospital, não Não me trava, jogo Mano, porque faz tudo isso, gente Se é só pra chegar na porta É, podia fazer o seguinte Podia fazer um labirinto reto, né? Mudou a musiquinha? Tirou a musiquinha? Também eu tô me sentindo É um pouco confiante Sem a música agora É que a música A música faz com que você saiba onde o bicho tá, né? E sem a música você fica meio assim, tipo Será que ele tá me esperando? É um negócio doido O que é isso? Não sei Que para... 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 Que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Se alguém... Se alguém souber aí o que tá acontecendo Né? Deixa aí nos comentários Porque eu não sei o que tá acontecendo agora Que que é isso? Mas gente, tá tudo embaçado Tá tudo embaçado, gente Não tô entendendo nada aqui nessa mosta Não tô entendendo nada nessa bosta De novo aqui Tá, ok Tem algum segredo aqui? Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo porra nenhuma Mas... O que houve? Ah, não Ah, outra coisa, velho Outro bicho Ah, não, bro Tá de zoeira Tá de brincadeira com a minha cara, né? Tá distorcido essa... Parece que tá distorcendo as coisas aqui Bateu Agora ele não pode bater de novo, velho Meu Por favor, né? Por favor, né? Ô filho Por favor Jogou, não faz isso Não faz isso Eu lembro que é reto Meu Que coisa estranha O que está havendo? Você nem sabe se está indo para o lugar certo Está indo para o lugar errado Não sabe mais nada Não tô, né? Nem sabendo para onde que eu tô indo Um barulho de capa Não tá um barulho de capa, gente? Paciência, Jessica Paciência O que é estranho? Meu Não, não faz essas músicas de suspense Sério Não inventa Já tá assustador demais Esse negócio Aí colocar essas musiquinhas Do capeta Não vai, mano Não vai, mano Não cola Já tá me assustando demais Ok Por favor Pare com isso Se esse jogo O intuito dele é assustar as pessoas Está conseguindo Agora os bichinhos Que coisa feia Pouco importa Agora esses bichinhos Que aparecem Pouco importa Ok O ruim Está por vir Caramba Caramba Oi 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 Sim, isso é ótimo, eu vou mostrar um grande jovem para o seu logro, então, eu vou só continuar indo Ah meu Deus, deixa eu salvar essa coisa Vamos ver, agora novo cenário, olha ela ali Legal Deixa eu ver aqui, estou com medo de ver se eu gosto Ai, caralho, que isso? Menina trolladora Feia Você me trola, você não é... Você é feia, você me trola Então é isso pessoal, quem gostar dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e fui! Tchau, tchau